Esse é o rap do Dabi, que é naiva, moleque, escuta como a dopa tu Agora é começar o salão de dezembro É da Vicky Knife, tá bom? Eu tô na onda da baila, chacoalha a bunda que eu sarro em você Vem, vem, jogando a bunda pra mim, mas não deixa fiel ver Esse é o rap do Dabi, que é naiva, moleque, escuta como a dopa tu Vem jogando a bunda, sarrando com essa rua em tu Vem jogando a bunda, é bem que eu sarro em tu Vem jogando a bunda, sarrando com essa rua em tu Vem jogando a bunda, é bem que eu sarro em tu Vem jogando a bunda, sarrando com essa rua em tu Vem jogando a bunda, é bem que eu sarro em tu Então senta com força, cê manda picar do pai Fazendo movimento, gotcha, cacetei contrai Então senta com força, cê manda picar do pai Fazendo movimento, gotcha, cacetei contrai That's not picking right Mamães, 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 mamães D-d-d-d-d, vem cá, mamãe